A noite anterior eu quase não dormi, preocupado e tal, mas, por Deus, é muito bom, né? Nessa época, eu não era o batedor de pênalti, né? Eu bati a pênalti quando tinha alguma contusão, acontecia alguma coisa com o batedor principal, só que quando deu aquela confusãozinha lá, sobrou pra mim, né? Sobrou pra mim um jogo no Maracanã e na hora que eu fui bater o pênalti, quando eu arrumei a bola assim e olhei pra trás, o time do Santos estava lá no meio do campo, estava todo mundo perfulado lá. Mas valha este, tomara Deus que ele passa e termine essa história sem fim de mil gols. Ai, meu Deus, eu não posso perder esse pênalti. E aí, graças a Deus, né, quase que o goleiro pega porque tocou na bola, o Andrade ainda tocou na bola. Passou um filme na cabeça da gente, né? Os momentos que antecederam o jogo e a expectativa dele mesmo, o nervosismo de todos pra que o gol saísse. E finalmente aconteceu num palco muito importante do futebol, o tempo do futebol, né, do Maracanã. Eu que fiz o lançamento do gol, né, do pênalti. E então acho que é um momento inesquecível na minha vida, na minha carreira. Um privilégio, né? Você imagina quantos que não gostariam de desfrutar desse momento ao lado dele, desse momento de lembrança do milésimo gol. É uma data muito importante na vida futebolística do Brasil e do mundo, né? Eu já não estava jogando, né? E então esse jogo aí eu vi pela televisão, vi pela televisão e vibrei como nunca. Eu tenho que agradecer a Deus por ter me colocado nessa cidade. Porque daqui foi que aconteceu tudo na minha vida. Então, meus irmãos Santista, um beijão.